Quinta comunidade! Mulher e valorosa, eu vivo na honrada Antes da lei, a liberdade nacional A ilusia do Getúlio foi avanço nacional No Porto Alegre, oh Porto Alegre Meu jeito alegre conquistou meu coração O meu coração, com as culturas prendas Conseguindo seus questões e tradições Oh Porto Alegre, meu jeito alegre Conquistou meu coração, o meu coração Com as culturas prendas Conseguindo seus questões e tradições Que saudade, que saudade de vocês Feliz, Lupe, sim e outros, não mais Maruquitano é poesia E o berço do sarau da boemia Tem chuva de pó de ouro, amor No Guarino, fogo, sol Mas a paixão desempreada Da Uxéu, o Cranal Carnaval e a alegria Na profissão reza Eu sou paz e harmonia Joia do sul, seu destino é prosperar 230 anos a comemorar Gabriçando, lá vou eu Gabriçando, lá vou eu Eu vou declarando o meu amor O meu amor E geralmente o duplo alegre O nosso reino O salão da festa Gabriçando se preparou Gabriçando, lá vou eu Gabriçando, lá vou eu Eu vou declarar no meu amor O meu amor E geralmente o duplo alegre O nosso reino O salão da festa Gabriçando se preparou Viajei Viajei Maravilhado Maravilhado com a opção Me apaixonei Do índio, minha descendência Aliado à influência Da miscigenação Na estrela que o assinante Me encontrei Com o nome curioso Viajei Hoje Eis a grande corpo alegre Símbolo de orgulho da nação Leva-vos vagabos Nem pensar Julião e valorosa O que é na honrada Antes da lei A liberdade racial A indústria Com Getúlio Foi a fonte nacional O Porto Alegre Oh, Porto Alegre Minhas falhas Eu sou a alegre Você O meu coração Você O meu coração Pois E por as penas Você tem Dos seus costumes E traduções De saudade De saudade De vocês Minhas falhas No piscine Vem para as penas A lupitana é poesia E o beijo Do sarau A doelinha A lupitana é poesia Quem chupar de pote Todo o amor Meu amor Aí vão pôr do sol Mas a paixão desempregada Puga o chão Renato Segura Carnaval Alegrinha A alegria Na profissão rezo Rezo paz e harmonia Joia do sonho Seu destino é prosperar Duzentos cantões Minha bateria A pomem Meus as penas Da brisão do lavo eu Da brisão do lavo eu Eu vou declarar Do meu amor Do meu amor Idealmente Por qual é que nós morrer O salão da festa A brisão se preparou Da brisão do lavo eu Da brisão do lavo eu Eu vou declarar Do meu amor Do meu amor